Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Guadu. Iniciei aqui a DG dos 50, a primeira DG que eu fiz, então eu tô aí pra gravar pra vocês. Só no 82 eu fui começar a fazer DG. Não tô ganhando porra nenhuma de XP desses mob do caralho. Mas fazer o que? Tô aqui com o grupo aqui, uns caras muito malucos, muito batutas, né? Vamos ver qual que é dessa porra dessa DG aqui. Tô aqui com o meu Carro Shooter. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o meu poder. Segue aí os status do lado esquerdo, galera, certo? Eu talvez não grave muito, ou não grave tudo a DG, certo? Mas fazer o que? Aqui os status, preciso acompanhar aí. Se eu passei muito rápido, foi mal. HP, blá blá blá. Vocês pausem o vídeo aí, beleza. Certo? Tô usando a DG sim e foda-se. Eu não sou um cara muito rico, só tô com 258k. E tamo aí na labuta. Segue aí meus itens, atualmente. Buff e tal, não sei o que. Depois vocês pausam o vídeo. Tá? Primeira vez que eu faço uma DG nesse jogo aqui, não sei qual que é a pira. O pessoal fala que demora meia hora, mais ou menos. Eu não sei direito. Talvez o vídeo eu vou parar quando der uns 10 minutos, mais ou menos. Senão vai ficar muito grande, vai ficar chato. Então já se inscreve aí no canal, GUDU Oficial. Tá? No YouTube. E vai lá no facebook.com.br GUDU Oficial também. É, como eu não tô ganhando XP dos MOB aqui, cara. Tá osso, né? Mas tem bastante bicho aqui com referência à questão dos drops. É, o FPS é esse FPS meio bosta mesmo. Acredito que na parte do PVP, cara, vai ser algo assim. GVG, a tela. Eu não consigo dar zoom. Não sei se seria possível um add-on com zoom, alguma coisa assim. Maior quebra pau aqui, ó. Tem que ficar correndo aqui. Passo o mouse nos MOB e já era. Não sei por que essa porta tá brilhando azul. Vamos nessa. Não dá pra enxergar nada. FPS horrível pra caralho. Então é assim que é fazer um add-on. O tanker lá vai na frente e a galera vai atrás e foda-se. Como pensa eu deixar aqui em auto-ataque? Ficar jogando... Apenas ali algum dano, alguma coisa assim. Olha o lag, olha lá. Olha o lag, véi. Eu já travando essa porta lá e ela pra caralho. É bicho explodindo. A porra toda aqui. Não reparem muito no meu dano porque eu quero fazer pra PVP. Então meu dano é isso aí mesmo. Fora que eu tô full dos buffs ali, né? Arma encantada, mais 5, etc. Mas tô nem aí. Ó o cara vai dar uma admitida e lá vai acabar se fodendo. Pra avaliar. Não sei porquê que os caras não tankam. Não sei o que tá acontecendo nessa porra. A impressão minha é que o mob ali tá... Tá bugado pra caralho. Alguém pegou level, não fui eu. Como eu falei, eu já não ganho mais XP aqui. Aqui os mob tá tudo travado. É isso mesmo, essa porra. Cada mob aqui tem 10k de vida, cara. Imagina o boss. Sério, cada mob aqui... Isso aqui eu tô achando chato pra caralho. Vou ter que usar muito skill, cara. Só bate normalzinho aqui que se foda. Ó o maluco que fica parado que nem o filho da puta lá atrás. Ranger do caralho. Aí a gente fica aqui se fodendo andando DPS que nem o retardado. Sempre tem um pau no cu que fica a ficar, né, cara? Ai, se foder mesmo. Engraçado que esses bichos aqui ou não dropam item ou será, cara? Mas enfim, tomara que... Tá dropando dinheiro pelo menos. Essa é uma parte boa. Eu fico aqui, né, atacando que nem o retardado. O doge, cobre e solto. Eu vou dar miss, 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 miss. Vamos ficar aqui na meiuca pra pegar um buffzinho maroto. Ah, porra. Caralho. Aqui é monstrão mesmo, bora. Os bichos aqui são meio bugados, eles não vão com a minha cara mesmo. Foco no monstro, porra. Mas não mais, galera, é isso. Eu sei que DG e fazer vídeo solando DG, alguma coisa assim, cara, é chato pra caralho. Eu concordo com vocês. Eu imagino que seja chato demais ficar assistindo aqui. Eu vou aproveitar e completar esses respaldos aqui, esses restinhos de mapa. Que eu não curto muito ficar fazendo DG, mas vamos ver se essa porcaria aqui vai dar XP. Claro que pro meu level, provavelmente, não sei se tem DG do 70. Não manjo muito das DG do Tree of Savor. Sinto muito. Ó, já ficou um retardado lá atrás, tudo da puta. Vamos fazer o que, né, cara? Sempre tem um bosta pra foder com a TAPG. Enfim. Mas ainda bem que o cara, né, não é o, não é o healer, né, cara? Vamos fazer essa porra aí, caralho. Preciso matar mais rápido essa porra aí, ó. Vamos PVP aí, só. A vida do monstrinho vai que vai rapidão, né, cara? Parece como dropar esses retardados aqui pra ficar, velho. Vamos lá. Ó, voltou o doente mental. É engraçado que os bichos não tão vindo aqui porque, sei lá... Eles não são daqueles bichos estressados, né? Acho que eles fizeram bastante massagem antes da gente entrar aqui, então... Eles não são aggressive. Ó, gente que tá indo com muita cautela. Beleza, pá, 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 vamos lá. Ó, mato rapidinho, cara, essa porra aí. Muito dano nesse caralho. Diz que aqui dropa item bom, mas até agora não vi nada, hein? Se dropar também, eu nem sei como é que tá conseguido essa porra, Isso APT, cara. Cara, vamos ver aqui, é F6, sei lá. Ó, let's party, blá, blá, blá. Ó o cara que eu segurou, vamos ver. Cara, tá distribuição individual, cara. Ou seja, se você pegar o item... Caralho, mano. Esse cara é muito espertinho, mas enfim. Ó, o parão de level de novo. Traken é level 50. Diz que upa aqui, easy, tá ligado? Não sei também, né? Eu acho que a DG, ou a configuração do cara, fica meio que automático. Eu não sei que item que cai desse a DG, então... Meio que foda-se pra mim. Só tô aqui pra ganhar XP. Se eu terminar ele, vamos ver se vai dar XP pra gravar essa porra desse vídeo aqui. Muito bom esse character shots, cara. Eu sei que esse bicho aqui, ó, cara... Ele dá pra Mythril. Mythril War. Vamos solar ele aqui. Nossa, já morreu. Caralho, mano. Que bicho fraco. Porra, 10k de vida, mano. Foi que nem a água. Essa porra aí é... Porra, cuzão. Ó, esse cara da Arsholion. Nossa, arranca muito dano nessa porra. Vai tomar no cu. Não dá pra entender nada, né, galera? Eu também não consigo entender nada aqui. Imagina o PVP, como é que é essa bosta? Ainda bem que eu sou Ranger, eu fico só atrás, lá, com o meu escudinho, maroto, pá. Ó a vida ali, né? Morre rapidão, cara. Muito dano nessa porra. XP é zero, né? A porra desse grupo deve estar configurado individual. Vai fazer o quê? Paciência, vamos. Limparamos essa sala. Só nessa DG. Horra, 22k. Mentira, cara. Eu tava jogando faz um tempinho. Mas 22k pra meia hora de farm. Se bem que eu nem tava farmando. Vim aqui direto. Fiquei esperando o tempo. Fiquei perdendo tempo ali na... Na Churchill 2 e tal. Olha aí, ó. Chega aí, seus furros. Aí, é, véi. Muito dano, mano. Tá louco. Eu mato o bicho com seis... Sei lá, cara. Seis porradas. Seis sequências, né? Na verdade. Eu acho que a PT é meio burra, cara. Porra, entra lá. Lura essa caralha desses bichos aí, cara. Mata tudo uma vez só, porra. Cara, os bichos são muito mongoloidão aqui, cara. Tá louco? Cara, quando eu tô com o buff de Curl Shooter, cara, esse buffzinho aqui do Running Shot é muito bom, cara. Muito bom. Ó, tum, 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 tum. Morreu, morreu. Ó, fantasminha. Dá pra entender porra nenhuma, né, cara? Cai muito dano, muitas pessoas. Muitos nomes. Beleza, deixa eu reconhecer o mapa. Tem que reconhecer essa porra lá em cima, também. Se não, não dá 100%. Aí, fode tudo. O jogo fica lá, parado. Bom, dinheiro, cara, tá indo, né? Ah, entrou numa instância... Que eu sou da América do Sul, caralho, velho. É via todos os servidores, então, mano. Que loucura. Ó, tem mais um maluco level 80 aqui no grupo, cara. Pensei que eu era o único level 82. Pô, se tem mais um, porque essa merda aqui dá XP, né? Ó, ele deve estar ajudando algum amigo retardado. É nóis mesmo, caralho. Olha ele, velho. Vai muito rápido, a gente diz que tá... Puta que pariu. Cara, meu dano é baixo, mas ele bate muito rápido, cara. Olha, trum, 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 blá, blá, blá. Já era. Pau! Pau! Boa, jovem. Isso aí, manda ver. Aí, todo mundo morrendo. Que delícia, que delícia. Ah! Muito largado nessa porra. Tô que pariu. Porra, 10 porrada pra me instalar um bicho desse. Tô que pariu. Tô que pariu. Senta o dedo aqui, não. Vou botar um vinho de ataque que vai embora, não é? Ah, esses bichos que deixam vento, um caralho. Eita, cuzão. Não já leão não, porra. Agora que eu vi que eu tô morrendo, porra. Agora que eu vi que eu tô tomando dano. Já matei, que nem, madinha, chua da puta. Vai, capeta. Seu debolho. Olha aí, cara. Quando é bom você sair correndo e atacar e ficar atirando ao mesmo tempo. Eu consegui farmar muito, galera. Correl Shorter pra farmar. A galera fala que farmar de arqueiro é uma porcadinha nesse jogo. Mas não é não, cara. Eu tô conseguindo jogar uma horinha. Só domingo, né? Que eu consigo jogar bastante tempo. Mas... Pô, gente. Eu tô conseguindo aqui jogar uma horinha aí. No sábado. Na sexta. Então... Tá bem susto. A gente vai chegando aí aos 15 minutos. Acho que foi aí feito a DG em 15 minutos. Foi bem rápido até. Eu pensei que ia demorar muito, muito, muito mais tempo. Pô, aí tem uns bichos que eu não conheço, ó. Pronto. Batei. Beleza. Cara, o DPS é absurdo, mano. Puta que pariu. Ficou 1500 de ataque praticamente, cara. Três ataques de 700, ó. Paralá, paralá, paralá. Vai que é uma delícia, cara. Os bichos são meio bugados, cara. Fica dando dano e... Ah, acabou o buff. É, acabou o buff e o dano cai mesmo. Aham. Porcaria. Essas arqueirinhas. Essas spawns aqui, spawns aqui são... Ó, ó o dodge, cara, funcionando. Maravilha, isso. Ó. Ó lá, soleio, bicho, ó. Pô. Caralho, mano. Essa porra é boss, mano. Olha só que delícia, hein. Tudo isso de vida, cara. Merece um print, essa porra aí. Eita, cuzão. Olha o manhã desse caralho, aí. Só ficar aqui nas costinhas, aqui, ó. Só clicar com o mouse aqui. Ele fica atacando no automático mesmo. Sem as mãos, galera, ó. Pá, morre. Nem tô vendo coisa que eu tô tirando de dano, essa porra. Ah. Pô, louco, não deu bloco. Pô, não precisa usar nem imagina, não precisa usar skill. Cara, é uma delícia isso, cara. Ah, eu quero o item, parça. Opa, peguei um shadow ou alguma coisa. Tira esse bagulho do meio aí, cara. Seu retardado, colocou a porra de um gelo ali. Quero esse item aqui, ó. Quando tem isso daqui, é porque tem um item piscando. Ah, será que acabou a DG? Ah, já acabou. Porra. O que que eu ganho naquele cubo, cara? Cadê o cubo? Opa, aqui, ó. Shadow Guiling Cube. Jornal pote adquirido. Total obtido, um. Vamos terminar de revelar essa porra dessa DG. Bom, galera, é isso. Obrigado. Não sei como é que sai dessa porra. Valeu, galera. É isso aí, povo. Inscreva-se. Vamos sair daqui. Cadê o TP? Cara, tem alguma coisa pra conversar aqui, mas eu não tô achando. Ah, vamos ver o que que tem no cubo. Clique com o botão direito. Porra, tout, mano. What the fuck? O que que é tout, cara? Tá bom, então, né? Espero que dê pra vender esse negócio. É, travou. É isso. Acho que sai sozinho. Ah, sai sozinho da DG, ó. Depois que abre o item, sai sozinho. Uma pena que não veio nenhum item. Não ganhei XP, pra variar. Mas vamos ver ali se no Adam conta XP ali, mas... Vai aparecer, né? Se tinha XP pra ganhar, vai aparecer ali na... Na ESP. Bom, esse foi o vídeo da semana aí das DG. Vou continuar farmando em algum outro lugar. E vou ver se tem DG do level 70 ou do level 80 pra fazer. Acho que não demorou tanto. A equipe foi boa. E continuamos aí em breve com mais vídeos de Tree of Sager. Eu sei que vocês não gostaram, mas... Fazer o que, cara? Se você gostou, você dá um like. Se você não gostou, você vai... E dá um like também. Né? E é isso. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. E fui. Só vou terminar aqui pra ver o que que acontece. Se eu ganhei a XP ou não. Vamos ver aqui, ó. Não, ó. Ganhei só Silver, povo. Ah, que triste. Ó lá. Ganhei 2 mil Silver e não ganhei XP. E ganhei um... Um... Shadow Guiler Cube. Tá no mapa, nada no mapa. Beleza, beleza. É. Bom, enfim. Não ganhei XP. Então pra mim a DG do 50 não vale a pena. Só pra dar pra Taut. E vou vender esses negócios aqui. Esses itens loucos aqui. Que eu vi que o povo paga 180k por cada item desse. Pra Summona Monstro. E agora tem que saber o que que é esse Taut aqui. Mas eu já vi a galera vendendo isso daqui. Acho que por... 45k eu não lembro. Certo? Então é isso. Forte abraço. Eu ainda tenho o buff aqui. É... Vou fazer destreza mesmo. Eu consigo matar os mobs bem rápido. E vamos ver aqui se tem outra DG, galera. Beleza? Então é isso. Forte abraço. E fui. Desculpa se o vídeo ficou muito grande, pessoal. Mas... Paciência, né, cara. Mas isso dali é uma torre de... De guildas. Sei lá pra que que é essa porra. Aqui é só pra DG do... Do 50. O que que é esse enter? Ah, beleza. DG mesmo agora só no 90. E... Fazer o que, né? Não ganhou XP, então... Ferrou-se. E eu vou lá ocupar nas missões. E nas outras coisas. E situações também. Certo? Forte abraço pra todo mundo. E agora realmente eu fui.